Olá galerinha do youtube, me adicionem aqui com vocês Bom galera, eu vim aqui faz tanto tempo que eu não posto vídeos Adoro você posto vídeos, adoro você posto vídeos Porque ai gente, eu sou muito ocupada né E bom, as comprinhas que eu fiz na água Isso aqui é minhas compras, tá gente? Isso aqui é uma coisa, vamos lá Então já soltou a vinheta no comércio, então vamos lá Ah gente, pausa ai que eu vou pegar uma coisa Bom galera, teve problemas ali Bom, aqui ó Aqui é porque não vocês cheiam e a gente fez o que a gente pegava Bom, a primeira coisa foi essa coberta linda Ai gente, a gente comprou na Avon Eu to falando porque é uma loja muito boa, a Avon Né? E eu comprei essa coberta Ladybug E no final a gente vai testar todas as coisas A gente vai ver a coberta né, pra ver se ela é macia É um ledredom Não é coberta assim né, é um ledredom Né? É muito bom E a segunda coisa que eu comprei Foi Foi Um chocolate sneakers Que era muito bom Que era muito bom Que era muito bom Que era muito bom gente, eu nunca provei Mas eu vou provar hoje e falar de sneakers E a terceira coisa, porque eu só comprei 3 coisas E comprei umas coisinhas pro meu priminho Eu vou fazer 4 meses Eu comprei né A gente comprei umas roupinhas Um mordedor pra ele né E tinha gente Tinha cada coisa bonita Lá Nossa, ficou em dúvida Mas a gente trouxe uma né E um mordedor Bom Essa aqui É uma Fini É uma bala Fini Do Charles Que Gente Eu já ouvi falar Que é muito gostosa essa balinha Que ela tem gosto de Cada um tem o seu gosto né Não É Cada um tem o seu gosto né E azul por dentro Então vamos ver todos Bom A coberta Vamos ver aqui Aqui Vamos ver se ela é boa Adredou né Ó gente A Ladybug Ela passa no Gloob Tá No É o desenho da Ladybug Passa no Gloob Nossa gente Muito macia Ó gente Ela é muito macia A Ladybug mora lá em Paris né Que ela vira Marinette Olha Aqui ó Ó gente É muito macia Esse desenho Nossa gente É muito bom Agora vamos Os sneakers Eu não gosto muito agora Tá Os sneakers Vou experimentar depois Mais tarde Bom Aqui é a balinha né Que talvez Eu vou precisar De uma ajuda Nossa Que bom galera Nossa Gente Cheiro muito bom Cheiro de chiclete Mais uma chiclete Muito bom Eu vou dar uma pro produção De que que você quer? Banana, morango, o que? O que? Banana? O que? O que? O que? Banana? Olha Aqui As Vamos ver Que que é essa Essa aqui é a de banana Ó gente Tem sabor Tem Morango Groselha Tutti Frutti Melancia Banana Banana E Tangerina Hum Eu vou provar uma de Hum Boa? Eu vou provar essa de banana Olha gente Ela é azulzinha por dentro Bom? Hum Tem gosto de chiclete Mas é uma chiclete Gosto de banana É, banana Não Não Então gente Eu não vou provar Eu espero que vocês tenham gostado Clique em gostei E não esquece de apertar essa notificação Ou de minha rede social Como tá aparecendo aí na tela Vai ser O meu Facebook Então Tchau